Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde. Antes de entrar no assunto, queria falar sobre uma notícia que está circulando. Não é fake news, ela é verdadeira, levando-se em conta o autor, mas na prática ela é falsa. Tem uma lei de 1975 que diz que cabe ao Ministério da Saúde o Programa Nacional de Imunizações, ali incluídas possíveis vacinas obrigatórias. A vacina contra o Covid, como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. Então quem está propagando isso aí, com toda certeza, é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. dizer mais ainda, nas palavras do Ministério da Saúde, que tive com ele há pouco tempo, ele é bem claro, que qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica, e mais ainda, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. isso não é toque de caixa, nem de uma hora para a outra. E nós sabemos que muita gente contraiu, e nem sabe que contraiu, já está imunizado. Vai obrigar essa pessoa a tomar essa vacina, que inclusive, por parte dessa fonte, custa mais de 10 dólares. Para o outro lado, o nosso lado, custa menos de 4. Não quero acusar ninguém de nada aqui. Mas a pessoa está se arvorando e levando o terror perante a opinião pública, onde hoje em dia, pelo menos metade da população, diz que não quer tomar essa vacina. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então, o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina.